As Patricinhas de Beverly Hills Eu fui no jardim para o aniversário do meu pai Eu disse RSBP porque era um jantar com lugares marcados Mas todas as pessoas apareceram sem responder Aí eu fiquei totalmente irritada Eu tive que correr para a cozinha, redistribuir a comida E arranjar novos lugares nas mesas Mas no fim do dia, tudo acabou dando certo Muito obrigada Senhor Paul, como eu posso responder a isso? Acorda! Era o aniversário dele de 50 anos Tanto faz Alguém quer falar alguma coisa sobre o que o Cher disse? Elton, comentários? Olha, eu não te entendo, Cher Você me paquera o ano, me impedindo Até parece O Josh precisa de uma pessoa com imaginação Alguém que possa cuidar dele Alguém que ria das piadas dele Se ele contar alguma Depois, de repente... Oh, meu Deus Ai, meu Deus Eu amo o Josh Tchau Tchau Tchau